O Marfric divulgou novas tabelas de premiação para animais cruzados Angus Eryford para incentivar o produtor a entregar mais animais prontos para o abate. E os bônus aumentaram bem. É sobre isso que eu falo agora com a editora assistente Maristela Franco. Maristela, quais as modificações foram feitas aí na tabela de premiação das regiões centro-oeste e sudeste do país? Então, as principais mudanças dizem respeito ao bônus, que foi aumentado, e a valorização de uma categoria de animal que o produtor normalmente consegue fazer, consegue produzir, e que agora está com uma premiação bem melhor. Está muito mais interessante para o pecuarista produzir esse animal, que é um meio-sangue ou Angus ou Herreford, de 240 quilos, por exemplo, jovem, e com um acabamento de espessura de 3 a 6 milímetros, que é um acabamento mediano, que normalmente nas condições de pastagem, com alguma suplementação ou um período curto de confinamento, ele consegue produzir tranquilamente esse animal na fazenda. O Marfrig sabe disso e para captar maior número de animais, ele elevou a premiação para essa categoria, de 5% para 7%, sobre o valor da rouba. O animal de acabamento uniforme, que é uma espessura de 6 a 10 milímetros, esse pode conseguir até 10% de ágio sobre o valor da rouba. As tabelas da empresa para a região sul do país também foram modificadas, né? Elas foram, na verdade, simplificadas. O que vai ser vantajoso para o produtor daquela região agora, Maristela? Animais com melhor acabamento estão sendo melhor premiados, mais pesados e com melhor acabamento. Então, para o produtor do sul, a mensagem é produzam animais mais pesados, melhor acabados, que vocês vão ganhar mais dinheiro. Ok, Maristela, muito obrigada pelas informações. Lembrando que essa e outras matérias relevantes para o pecuarista brasileiro já estão disponíveis na revista DBO deste mês de agosto. Maruza Trevisan, para o portal DBO. Maruza Trevisan, para o portal DBO.